No setor Grajaú, praticamente todas as ruas foram asfaltadas. Isso há mais ou menos sete anos. Só que os moradores de duas dessas ruas aqui do bairro estão fazendo uma pergunta para o poder público. Porque apenas duas ruas do bairro ficaram sem o asfalto. O setor Grajaú fica aqui entre a JO040, rodovia que dá acesso à Aragoiana, e o Anel Viário. Aqui para cima a gente pode ver todas as ruas são asfaltadas. Desse lado também aqui, André, vamos dar uma olhada aqui. Muitas construções, toda asfaltada, tem rede de água, rede de esgoto, iluminação pública. O bairro tem toda a infraestrutura. Essa parte de cima, então, os moradores têm os benefícios. Mas olhando aqui, o problema não seria só o matagal de alguns terrenos baldinhos, não. O grande problema é que a partir desse ponto aqui, começa o questionamento e a pergunta que os moradores estão fazendo. Somente essa quadra aqui, formada pela rua G20 e a G21, apenas duas ruas ficaram sem asfalto. Descendo aqui, André, a gente já começa a perceber os problemas. A erosão vai se formando aqui na lateral, aqui da G20. A gente vê de fora a fora que no meio do mato tem aí os buracos, a erosão. E só não está pior porque tem, né, pedra, a famosa pedra canga, que isso acaba segurando um pouco a água. Mas a água da chuva da parte alta vem parar tudo aqui. Aqui tem um outro problema. Olha o tamanho desse buraco que se formou aqui bem na entrada da G20. Aqui a gente vê as manilhas, é a rede de esgoto. E já está criando aqui uma grande erosão. Isso porque quando chove a água vem com muita força e vai abrindo aqui uma erosão. Não só traz problemas, transtorno para quem precisa passar aqui pela rua, mas pode danificar essa rede de esgoto também. Os moradores daqui, eles fazem essa pergunta do porquê que duas ruas apenas ficaram aqui abandonadas. Eu não sei porquê, porque todo mundo paga imposto igual, né, acho que os direitos são iguais, né. Agora, esse buraco aqui, por exemplo, ele pode provocar um acidente grave, né? Não, já provocou já. Já teve acidente aqui? Já, direto nós estamos tirando carro daqui, ajudando, caminhão do lixeiro não passa mais. Então nem o caminhão da coleta de lixo entra aqui? Não, mas trabalho para eles. O imposto que os moradores pagam aqui não é barato, em torno do quê? De 400 reais? 450. 450. De IPTU? Isso. E aqui, ó, a quadra é toda habitada, né, as duas ruas que estão sem asfalto. Tem muitas casas, praticamente todos os lotes são habitados, mas o asfalto não vem. Ainda não, 15 anos já que moro aqui, não vem não. Asfaltaram a parte de cima e vocês ficaram sem asfalto? Ficou sem asfalto. O Gilmar foi quem nos acionou. Gilmar, na verdade, quando asfaltaram o restante do bairro há sete anos, alegaram que estavam construindo rede de esgoto aqui, né? Justamente. Então por isso que não asfaltaram aqui? Justamente. Aí jogaram para lá depois, para depois, para depois, depois, e isso depois nunca chegou até agora. Só que a rede de esgoto chegou aqui há cinco anos e o asfalto nada? Nada ainda, nada. E a rede de esgoto vai acabar deteriorando a rede de esgoto, como você está vendo aí, vai acabar danificando também ela, por ela estar exposta, né? Então se não resolver o problema, se não pavimentar, logo a rede de esgoto vai ser danificada? Danificada, estava invisível aí, né? Que carro caindo direto aí no buraco aí, né? Acidente aqui. O nosso problema maior, Luariz, é inacessível aqui, porque já no bairro já não... Esse matagal todo, e já não poder chegar carro aqui próximo, o próprio lixeiro não passar, já dificulta para a gente já, né? E além do buraco formado, essa erosão que está se formando aqui na G20, tem um matagal nessa área pública. E a gente pode ver na lateral ali que já está surgindo a erosão, né? Muito, muito, muito grande mesmo, tá? A erosão está muito grande também aqui e a tendência é que aumente mais, né? Aquela rua ali que faz acesso aqui da área pública também já está com muita erosão, muito grande, tanto quanto essa aqui do esgoto. E toda vez que chove, vai só aumentando a erosão? Andando aumentando, descendo entulhos, lixos também, descendo para cá também, que vem lá de cima, onde é asfaltado. Esse matagal e buraco aumenta ainda a insegurança de vocês? Muito maior, muito mais, aumenta bastante para a gente, né? Porque a área pública, pelo menos a área pública, era para estar mais tranquila, mais limpinha a área aqui, para dar mais uma tranquilidade para a gente. Nem isso estão fazendo aqui. Essa rua aqui, ó, que passa pela área pública também, olha o tamanho da erosão. Então, quando chove, isso aqui tudo é tomado pela água. Tudo, tudo, e em grande quantidade, grande quantidade. O risco é iminente. Carro já não passa aqui, você dá para ver que carro já não passa. E aqui é uma avenida que faz a divisão, a rua que faz a divisão entre a área pública e a reserva. E tem a reserva ambiental, tem o mato, buraco, às vezes é tudo que o criminoso precisa para se esconder. Não, tranquilo, e aí também a iluminação aqui é precária também. Essas luzes aqui não tem outras funcionam, só uma que ela funciona piscando a noite toda, não é todas também não. E se a iluminação pública é ruim, à noite então o risco de alguém cair num buraco aqui é maior ainda. Isso que ele está falando, justamente, porque cai carro direto ali, em função disso, que o pessoal não tem essa visão que tem aquele buraco tão grande, que é um buraco desproporcional. O asfalto lá em cima foi feito há sete anos. Mais ou menos, sete anos mais ou menos isso aí. E aqui ficou... E o pequeno espaço, como você vê, não é uma rua completa, é uma quadra tão somente. Não dá sete cinquenta metros. Essa quadra aqui, que é formada pela rua G20 e a rua do fundo, que é a G21, duas ruas apenas e ruas pequenas. Pequenas, e lá tem mais ou menos mais de 20 casas já habitadas, pessoas e muitas. Aqui tem poucas pessoas em função da reserva, mas lá é lotada de casas. E aí quando chove, surge até lama por aqui. Não, muita lama, muita, muita. Embora você estou agora há pouco perto da Topiacanga, tem bastante aqui, o que também danifica e dificulta para a gente também. Mas os buracos são iminentes aqui, né? Então, quer dizer, juntando a falta de iluminação, juntando os buracos que são imensos, juntando esse matagal, quer dizer, o risco aqui é uma sequência de coisas. Não só de acidente, mas também de bandidos. Bandido, de bandido. E o que eu friso bastante é a falta de acessibilidade. Daqui um dia nós não vamos ter mais carro passando nessa rua aqui. Tá? Vai dificultar. Tem que deixar o carro lá em cima. Lá em cima, justamente. O lixeiro já não vem mais aqui. O lixeiro é porque você tem que vir por trás, subir até ali, dar ré e voltar. Que é um transtorno. Porque não tem como passar por aqui. Não tem como passar. É um caminhão muito grande desse buraco aqui. Entendeu? Não tem condição de fazer isso. O caminhão não consegue passar mais aqui pela G20. Já não passa. O transtorno para eles é imenso. Já não tem dificuldade. O risco é muito grande de cair no buraco ali. Para pegar o lixo, eles têm que descer e subir com o lixo até lá a avenida assaltada. Ou sobe na mão, ou eles dão lá por baixo, vem e volta de ré. Aqui nesse outro trecho, já bem em frente à mata, bem em frente à reserva, olha aqui também. Apesar das pedras estarem segurando um pouco, já tem aqui uma grande erosão também, que vai seguindo aqui em direção à G20. Lá na frente tem um loteamento particular, tem o asfalto. Ou seja, a G20 aqui deve dar no máximo, pouco mais de 100 e 200 metros no máximo. E o matagal, olha aí, dos dois lados, tanto na área pública, que é a reserva ambiental, quanto nos lotes e terrenos particulares aqui, o mato toma conta. Aí os moradores acabam tendo que recorrer à cerca elétrica, muros altos e também sensores para tentar se livrar dos bandidos. Porque o bandido, ele gosta desse tipo de situação, porque ele pode se esconder no mato e acabou, né? Quando eu fui assaltado aqui, eu estava chegando em casa, o portão abriu, que eu moro naquela casa verde ali. Aí quando o portão abriu, os caras me abordaram, eu estava ali atrás do mato e me esperando. Então o matagal, olha lá da sua casa? Olha lá da minha casa. Eu chegando lá, eles me abordaram, eu e minha filha. Levaram tudo, puseram o carro na porta e fizeram a festa. Agora, quem precisa chegar a pé, por exemplo, aqui no bairro à noite, como é que é? Eu acho melhor nem vir, né? E a iluminação aqui nem sempre funciona? É melhor não deixar para vir quando estiver de dia, porque é à noite. Pode ter uma surpresa escondida aí. Pode ter uma surpresa, principalmente mulher, né? E como não tem galerias pluviais aqui na região, toda a água da chuva, né? Um volume muito grande desce aqui pela G20 e vai, né? Não só provocando e causando erosões, mas também danificando. Olha aqui, esse asfalto aqui, ó, foi feito por uma empresa que está fazendo um loteamento aqui na região. Não é um asfalto feito pela prefeitura, foi feito por uma empresa. Aqui, segundo os moradores, já seria o meio fio reconstruído, né? Porque a água da chuva já havia destruído o meio fio feito aqui. Então, a empresa, né, que está fazendo o loteamento na região, teve que reconstruir. Mas, logo, logo, né, certamente o serviço vai ter que ser refeito. Aqui, André, a gente já pode ver, olha aí, ó, a erosão, ela vai abrindo aqui na lateral, próximo ao meio fio. E, logo, logo, nessa proteção aqui, ó, vai desaparecer. Aqui já tem rachaduras aqui no asfalto, de fora a fora. Olha aqui, ó, já tem rachadura, ou seja, o meio fio já está tombando para lá. Logo, logo, isso aqui vai sair. E, certamente, o asfalto que está sendo feito pela empresa que faz o loteamento aqui vai ser danificado também. Essa rua aqui já é a G21, que ela também, né, está sem pavimentação, a exemplo da G20. E, aqui, a situação é a mesma, né, o pedaço aqui, sem asfalto, é ainda menor, né, pouco mais de 100 metros. Mas, já pode ver que, além do matagal, nos terrenos baldios, já tem aqui, ó, moradores que acabam tendo que colocar pedaços de material de construção, né. E, assim, ó, muitos animais, né, para se proteger dos bandidos, as pessoas acabam tendo animais em casa. E, olha essa área particular, André, aqui do lado também, onde o matagal, né, toma conta. E, aqui, ó, de fora a fora, a gente vê, né, já buraco, né, buracos que foram tapados pelos moradores. E o asfalto está bem ali, ó. Então, na verdade, aqui na G21, a área, né, o pedacinho, pouco mais de 100 metros sem asfalto. Então, são dois pedaços de ruas aqui sem asfalto, aqui no setor Grajaú. A G20 e a G21. A Maria, que mora aqui na G21 há 10 anos, talvez ela consiga explicar para a gente, por que só esses dois pedacinhos de rua ficaram sem asfalto? A sua tem pouco mais de 100 metros que não tem asfalto. Por quê? Eu não sei por quê, porque na prefeitura eles falam que consta que está asfaltado. Mas, na época que estava asfaltado nesse setor aqui, eu pedi eles para passar aqui, mas eles falaram que não podia, porque na época não tinha casa ainda aqui, sabe. A gente estava começando a construir e essas outras casas não tinha ainda. 10 anos que você mora aí, 10 anos sonhando com asfalto. 10 anos sonhando com asfalto e nada, até hoje. Agora, a falta desse asfalto aqui, provoca que tipo de problemas para vocês? É muito ruim, né, porque quando chove faz buraco, bastante buraco, né, poeira demais também. Então, é muito ruim isso aí. Então, vocês não sabem por que essas duas ruas ficaram sem asfalto? Não sabemos por quê. E é uma pergunta que vocês estão fazendo, né? Com certeza, porque só ficou essas duas ruas, esse pedaço mínimo aqui, quando eles estavam fazendo esse setor novo aqui, falou que ia passar, mas não passou. A Joyce mora nessa casa e em frente à casa dela aqui, não tem asfalto. Mas o asfalto acaba exatamente aqui. Quer dizer, bem pertinho da calçada dela. A calçada dela termina aqui, dá aqui, ó, uns 5, 6 metros, no máximo 10 metros aqui, entre a casa dela e onde o asfalto acabou. É isso aí. Por que o asfalto não passou em frente à sua casa? Isso nós queríamos saber, né, porque, né, você vê, não é tão longe. Fora os capim, né, alto, que é perigoso, na sala de madrugada para ir para os serviços. É perigoso o quê? Perigoso, você vê, a iluminação é muito precária. É uma situação que até hoje nós não entendemos ainda. Então, a Joyce e os demais moradores aqui do setor Grajaú, eles querem saber do poder público. Por que que esses dois pedacinhos de rua ficaram sem asfalto e quando, finalmente, eles vão ver essas ruas pavimentadas.